A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nesta segunda-feira estamos dando continuidade a uma série de reportagens que estamos fazendo sobre a questão do desemprego em TAPES. Hoje eu estou aqui na casa da Juliana. E a Juliana Baun está em TAPES devido ao feriado, porque ela teve que sair de TAPES, deixar a mãe, deixar a casa, deixar onde vivia, para ir para dois irmãos trabalhar numa fábrica de calçados. Juliana, me conta um pouco como é que foi isso. Bom, em 2016, se eu não me engano, foi quando fechou a Quello aqui em TAPES, que era a fábrica de calçados. Fechou inesperadamente, ninguém esperava. O pessoal ficou em choque no momento, até inclusive a gente se juntou, o pessoal da fábrica, fomos para a frente da prefeitura, pediu um esclarecimento sobre o que tinha ocorrido. E até agora nada, simplesmente fechou. Alguns dizem que foi por causa do mofo, do sapato, por causa da umidade do ar, por causa da lagoa. Outros dizem que foi por causa da falta do pagamento do aluguel, que tem um incentivo da prefeitura nisso tudo. E dizem que a prefeitura não estava repassando esse valor. Então ficou aquela dúvida entre o pessoal, eram 155 funcionários. Inclusive, não fazia uma semana que alguns funcionários tinham sido contratados. Então foi uma coisa muito inesperada para todo mundo. Nós já tínhamos ouvido falar muito bem da cidade de dois irmãos, que era uma cidade muito segura. E a gente resolveu ir. Eu e mais uma colega e o marido dela. Resolvemos, pegamos as mochilas, pegamos o nosso seguro de desemprego, sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém na cidade. Pegamos e fomos. Os três saíram daqui de TAPS. Tu, a colega e o esposo dela. Todos trabalhavam na fábrica. Não, ele não. Ele não. Tu e a tua colega trabalhavam. Ele foi acompanhando. Aí os três foram se aventurar em dois irmãos, sem conhecer nada lá. Sem conhecer nada. Bom, a gente chegou lá na cidade. Primeiro a gente esperou, né? Encaminhamos o seguro de desemprego. Quando entrou a primeira parcela, resolvemos ir. Aí chegamos lá, entramos na cidade sem saber nada, sem conhecer nada. Chegamos na praça do fórum lá, que era, ainda por coincidência, era onde está a fábrica que eu trabalho hoje atualmente, a Usaflex. Uma fábrica muito boa, inclusive. E nós chegamos lá sem conhecer ninguém. Aí eu estava falando com uma pessoa no telefone, e essa pessoa perguntou, e aí, como é que estão as coisas? E eu falei, olha, eu estou aqui em dois irmãos perdida. A gente está aqui na praça do fórum, sem saber para que lado pegar. O nosso objetivo era arrumar emprego lá, né? E aí ele disse assim, essa pessoa pegou e disse assim, bom, eu vou ligar para um amigo meu que mora aí, para ele buscar vocês. E ele vai dar uma força para vocês. Aí tá, ele ligou para esse rapaz que não conhecia a gente. Quer dizer, eu liguei para esse rapaz, né? Ele me deu o telefone do rapaz, eu liguei para ele. E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu não te conheço, mas a gente está precisando de emprego. A gente veio aqui em dois irmãos conhecer a cidade. E a gente estava precisando de uma ajuda, né? Para conseguir um lugar para ficar de noite, de coisa, para depois ver o que nós íamos fazer. Aí chegamos, aí tá, ele pegou, apareceu lá na praça, nos cumprimentamos, nos apresentamos. E ele pegou e conseguiu um lugar para nós ficar naquela noite. Naquela noite nós dormimos na casa dele. Inclusive eu quero agradecer o Alex e a Michelle, que foi um casal que nos ajudou muito. E no outro dia nós saímos para o RH currículo com ele, nos levou nós nas firmas, nas fábricas. Mas o nosso objetivo sempre era pegar naquela firma, né? Nessa que a gente está hoje. Então, tá, dormimos aquela noite na casa deles. Conseguimos no outro dia largar os currículos e já conseguimos um apartamento. Aí o que aconteceu? Nós começamos a pagar o aluguel do apartamento com o valor do seguro-desemprego. E foi assim, foi tipo, matando no peito, sem conhecer nada. Aí depois uma outra colega minha, quando tinha ido, essa que desistiu no momento, ela tinha ido depois. Aí um casal nos ajudou também, que também tinha passado pelo mesmo problema, que era um rapaz que era daqui, o André e a Marciana. Aí nos ajudaram, nos deram alguns móveis, nos deram uma força também. E foi tudo na ajuda de pessoas estranhas. Foi tudo matando no peito mesmo. Quantos tapetes tem lá? Olha, eu não sei dizer, mas tem bastante. Bastante? É surpreendente isso, porque a gente sempre fala caxias, 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 mas tem e trabalhavam aqui nas fábricas, aprenderam aqui. Isso, exatamente. Porque a mão de obra de tapetes, a gente tem que dizer que é uma mão de obra muito boa. O pessoal realmente se empenha bastante. O pessoal, quando sai daqui, já sai sabendo o que vai fazer em outros lugares. Principalmente experiência em fábrica de calçado, que é o que teve aqui no passado. Então, o pessoal aqui, é difícil não ter alguém que não tenha passado para uma fábrica, né? O que eu tenho para dizer agora sobre o desemprego na cidade? Por mais que a gente não queira culpar a administração, a administração, eu acredito que tenha culpa, a administração da cidade, sabe? Eu acredito que deveria ter um incentivo maior da prefeitura, dos vereadores. Acredito que falta um pouco de empenho, de atenção sobre esse assunto. Acredito que o turismo ainda traz migalhas, entre aspas, para a cidade. Porque o que é o turismo aqui? O turismo, ele traz o dinheiro das pessoas de fora para cá. Porque as pessoas que moram aqui não conseguem manter a cidade, sabe? Não existe emprego. As pessoas não têm como sobreviver aqui, sabe? Se eu tivesse ficado aqui, eu tinha gastado meu seguro-desemprego, estava aqui desempregada, morando com a minha mãe. Já vou fazer 34 anos, dependendo da minha mãe, né? Então, e eu acredito que tenha muitas pessoas que têm a minha idade, da minha geração, que estão passando pelos mesmos problemas aqui em Tapes. O empenho das autoridades para discutir, para buscar alternativas, tu acredita nisso? Bom, não deu assim, vamos tentar assado. Não deu com essa empresa, vamos tentar outra. E não só falo na área da indústria calçadista, mas no geral, assim. Tu acha que falta empenho? Com certeza, falta atenção. Eu acho que as pessoas dão muita atenção para o turismo. Sim, é uma coisa que pode, que traz um pouco de dinheiro para a cidade, mas acredito que seja apenas no verão, né? No verão que traz, né? Por causa da lagoa. E acredito que a cidade em si não esteja preparada, inclusive, para essa atenção que eles dão tanto para o turismo, porque a lagoa em si não está bem cuidada, a cidade em si não está bem cuidada. As pessoas que moram na cidade não têm incentivo de cuidar da cidade, porque elas estão desempregadas. As pessoas têm que se manter fechadas dentro de casa, porque, infelizmente, o desemprego aumentou, aumentou os assaltos. Então, assim, tudo aumentou, tudo de ruim que a gente não esperava começou a acontecer na nossa cidade. O que que tu passava na cabeça nos primeiros dias numa cidade estranha, tu botar a cabeça no travesseiro e dizer, ô, bom, eu tenho que conseguir emprego, tenho que conseguir emprego, e esse era o objetivo, e daí esqueci um pouco isso. É, de primeiro momento, realmente, eu pensei que eu não ia conseguir. Não adianta a gente dizer que foi fácil, porque não foi. A gente demorou três meses para conseguir, na verdade, a gente ficou três meses pagando aluguel sem saber. Nós já tinha feito um contrato, né, de aluguel lá de um ano, e a gente, nós estávamos pagando aluguel com o nosso seguro-desemprego sem saber o dia de amanhã. Então, a gente foi, no fundo, foi uma loucura, uma loucura que deu certo, né. Mas, eu digo que prejudica muito, assim, porque, tipo, que nem eu aqui, né, que tem, claro, é outro assunto, mas que nem aqui minha mãe, que cuida de animais de rua e coisa, era só eu e ela aqui, eu ajudava ela. Ela ficou sozinha na casa, né, cuidando desses animais. Então, inclusive, eu estou, não estou tendo muito lucro, lucro, assim, eu estou trocando seis por meia dúzia, porque ou eu venho pra cá, pago as passagens pra vir pra cá pra ajudar minha mãe, ou eu compro uma roupa, entendeu? Ou eu saio lá, ou eu não venho pra cá. Então, eu sempre dou prioridade pra poder vir pra cá, né. Eu gasto em torno de 70 reais de passagem por final de semana, quando eu venho. Então, eu estou trocando seis por meia dúzia. E as coisas a gente acaba tendo que deixar pra trás e confiar um pouco nas pessoas que ficaram aqui, né, inclusive, minha mãe cuida dos meus bichos, dos meus animais, que eu sinto muita falta, né, mas não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Vou levar, não dá. Queria, para nós encerrar essa entrevista aqui, que tu desse dois recados. A partir da tua experiência, a partir de tudo que aconteceu. Primeiro, um recado para as autoridades de TAPS. E o segundo, um recado para muitas pessoas que se encontram na mesma situação, sem emprego, sem perspectiva aqui na cidade, o que fazer? É, o recado para as autoridades da cidade é o seguinte, eu sei que não adianta, porque todo mundo sabe o estado que está na nossa cidade, infelizmente, ela está diminuindo, em vez da nossa cidade aumentar, ela está diminuindo, porque as pessoas, quando precisam trabalhar, vão embora, né, não... Então, eu digo assim, ó, por favor, deem mais atenção para esse lado, gente. E vamos pensar, antes de votar, né, antes de votar em alguém, porque a gente está escolhendo aquilo que vai ser o nosso futuro. Vamos pensar no dia de amanhã, de repente, quem sabe daqui a alguns anos, a nossa cidade mude, né, quem sabe tragam alguma firma, alguma coisa para cá. Inclusive, no momento, se tu me perguntasse se viesse uma fábrica para cá, se eu viesse ou não, eu diria que não, porque... Não sabe quanto tempo ela vai ficar. Sim, as fábricas que vieram para cá sempre foram ciclos, né, elas vinham e daqui a um tempo elas fechavam. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu digo assim, para o prefeito, para os vereadores, que deem um pouco de atenção, assim, para a população. Poxa vida, as pessoas precisam de emprego, elas precisam trabalhar e elas precisam de uma autoestima para morar aqui. É uma cidade ótima para morar, mas está faltando uma autoestima para a cidade que é o emprego. Bom, eu digo o seguinte, pessoal, vocês têm que tentar. Tentar, de qualquer forma, sei que eu, claro, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, então, para mim, foi bem mais fácil, mas eu acredito assim, se tu tem uma família, vai o marido ou o pai na frente, procura outras cidades, tentem, larguem currículos, tentem conhecer pessoas que morem nessas cidades, tentem, não custa tentar, sabe, porque por enquanto eu não posso dizer que aqui em TAPS vocês vão conseguir alguma coisa, sabe, infelizmente, inclusive até a prestação de serviço não dá lucro porque eu tinha meu pet shop aqui, né, e não dava lucro porque o pessoal não tem dinheiro para pagar, sabe, a cidade não consegue se autossustentar, gente, a gente tem que trazer dinheiro de fora para cá e a gente tem que tentar em outros lugares e infelizmente essa é a realidade de TAPS. TAPS 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 TAPS